A Cristal está acompanhando casas e comércios do bairro São Francisco, em Goiânia, que estão sem energia elétrica. Acabou ontem? Não! Acabou no final de semana, Cristal. Bom dia pra você! Bom dia, Oloares! Bom dia pro pessoal que tá assistindo a gente em casa. Acabou no sábado, Oloares! Você acredita um trem desse? E o pior de tudo, já tiveram aqui alguns funcionários da Enel aqui, anotaram ali tudo, mas até hoje nada foi feito. Eu estou dentro de uma oficina mecânica, Oloares, e a única luz que tem aqui são daquelas duas telhas lá, tá vendo? Que refletem a luz do sol. Mas vocês estão vendo que as luzes mesmo, as lâmpadas, estão desligadas, estão apagadas, porque não tem energia elétrica nessa oficina. Eu tô aqui com o senhor Mazeni, que é o proprietário dessa oficina. Senhor Mazeni, bom dia! Realmente, desde sábado a energia acabou e até hoje nada. Boa tarde, Cristal. Boa tarde, ouvintes da Record. Boa tarde, Oloares. Nós estamos aqui com esse pobreminha que desde sábado, eles vieram aqui, tem um poste aqui de frente da oficina, ele está acabando, ele solta faísca. E eles vieram aqui, mexeram lá, mas não resolveram o problema. E aí a gente vem ligando, ligando, e nada desse pessoal da Enel vinha aqui resolver o problema. Senhor Mazeni, o senhor já ligou na Enel, já fez a reclamação lá na Enel. Já fizemos. O que eles falam para o senhor? Não, aí eles marcam, tipo assim, daqui duas, três horas nós estamos indo e nada acontece. E até agora nada? Nada. E o senhor para trabalhar aí? Porque é oficina, o senhor precisa ali ver algumas peças menores, precisa ali de uma luz específica para ver essas peças, achar essas peças. Como o senhor está fazendo? Olha, aí a gente está aqui com seis, sete funcionários aqui parados, porque não tem energia, eles não vêm para resolver o problema da gente. Se fosse uma questão de pagamento, já teriam vindo, cortavam aquela questão toda. Mas para resolver o problema não tem. É péssimo o atendimento da Enel. É esse poste aqui que o André está mostrando, esse poste ele fica dando uns pipocas aí na energia. Direto, ele fica saindo faísca ali e dá contato. E tem um rapaz da oficina logo abaixo da minha aqui, a pareagem dele está lá, queimada. Queimou a pareagem dele lá por causa desses curtos circuitos que fica dando aí. E o prejuízo que o senhor está tendo, os funcionários só têm que pagar, o compromisso com os clientes tem que honrar, mas a Enel, sua conta está paga, seu Mazeni? Está paga, tudo resolvidinho. Tudo bonitinho? Tudo bonitinho. Mas a energia? A energia nada. Ó, deixa eu chamar aqui o seu Naim, vem cá, seu Naim, vem aqui do meu lado aqui. Pega aqui o microfone aqui, fica aqui do meu lado, aqui ó, vira aqui para a câmera aqui. Pode ficar aqui, seu Mazeni, vamos aproveitar e mostrar a reclamação. Seu Naim estava me falando que já perdeu a conta dos protocolos de ligação na Enel. Exatamente. Por enquanto, bom dia, bom dia, Cristal. É o seguinte, gente, eu já fiz reclamações aqui, até de madrugada eles falam que vem. Mas eu até estava sentado no banquinho ali esperando, porque tem muito tempo que eu faço a reclamação e nada acontece. E aí vocês ficam esperando, eles falam assim que daqui duas, três horas vão, ficam até oito horas da noite, nove horas da noite esperando eles? Nunca aparece, isso foi antes, começou antes de sábado. Teve vizinhos nossos aqui que estão com problema também, que queimaram aparelho, televisão, geladeira. A minha vizinha aqui mesmo está com criança nova e com problema lá, não tem carne para comer nem nada, porque não tem onde congelar. Vou pedir o André para mostrar aqui, mostra aqui, André, a vizinha do seu Naim, a moça que está aqui com o bebezinho, está aproveitando a luz do dia, né? Porque energia em casa não tem. E aí como que fica para cuidar do pititico aqui? Olha, tem que carregar o celular dentro do carro do meu marido para poder ter a luz durante a noite. Porque quando ele acorda de madrugada tem que dar o peitinho, tem que pegar ele do beijo, senão não tem como. Mas aí lá por volta de sete horas já não tem mais sol, já não tem mais luz. Aí fica na vela, na luz do celular? Na vela, meu marido já comprou já a segunda caixa de vela que ele compra por causa disso. Ele comprou um negócio de gelo para congelar um pouco da carne, senão já perdeu um bocado de carne. Já perdi uma panela de feijão por causa disso aí que a gente fica ligando e ele fala que está vindo. E tem o costume de acabar a energia aqui, mas desse tanto de dias? Desse tanto de dias nunca vi. Acaba, mas sempre dá um gentil de voltar, mas desse tanto nunca vi. Oi, senhor Naíme, conta aqui, vocês ligam na Enel, fazem a reclamação, explica, passam o endereço. Aqui é a rua Rocha Pombo. Boa Rocha Pombo. Setor São Francisco. Põe o microfone aqui pertinho para a gente escutar o senhor. E por sinal é a rua da feira, de sábado aqui do bairro. Olha o desrespeito. E aí vocês ligam na Enel, fazem a reclamação, o que eles falam? Ah, já está aberto uma chamada, nós vamos aí e a gente liga com urgência, porque está dando curto no poste. Você entendeu? O perigo não é só nós aqui, não. Passar para os vizinhos todos aqui, você entendeu? Aqui tem uma média de umas 5, 6 casas e galpões que estão com o mesmo problema. Uma hora vem meia fase, paguei um eletricista para ver se o problema era interno. Não é, é no poste aqui e na rede que vai até o relógio. De fora para dentro está tudo normal, tudo uma maravilha. Ô Loares, então fica aí registrado aqui no bairro São Francisco. Na rua Rocha Pombo, vamos deixar bem o endereço, quadra 40, é a rua da feira. E aí fica essa reclamação e a pergunta para a Enel, porque como os moradores aqui disseram, veio um carro da Enel, fez umas anotações. É, só ressaltando, quadra 40 e quadra 42 que é a de frente. Quadra 40 e a 42. Que é o mesmo poste que abastece os dois. E esse pessoal da Enel veio e fez anotação? É a mesma coisa de não fazer nada. E aí, ô Loares, a gente quer uma resposta da Enel para saber por que desde sábado e antes de sábado, já teve lugar aqui também que acabou a energia, acabou essa energia, não voltou ainda, os moradores querem saber por quê, já que as contas de energia estão pagas, está tudo certinho, mas a energia que a Enel tem que entregar, nada. Daí fica-se uma zenia aqui no prejuízo, os outros proprietários de oficina, mãe com criança de colo aqui precisando e nada de energia da Enel, ô Loares. Pois é, Cristal, imagina, sábado, domingo, segunda, hoje é terça-feira, ou seja, vai fazer quatro dias sem energia direto, sem contar os problemas anteriores. E nós também estamos tentando com a Enel o que vai acontecer, o que a Enel pode fazer. Até agora não nos respondeu, a nossa produção já entrou em contato com a direção da Enel. Ê, saudade da finada selgue. E o Elias está me lembrando aqui, Cristal, porque além de não ter energia, além dos moradores estarem sofrendo, comerciantes também, nós estamos pagando a tal da bandeira vermelha, né? Porque o governo alugou muitas termoelétricas na época da seca e agora nós estamos passando, pagando a conta. Então é o seguinte, Enel, acorda, Enel, pelo amor de Deus, acorda, acorda. Goiás está pedindo socorro. Aí imagine o coitado do produtor que está lá na roça, resfriando leite, tentando produzir alguma coisa e não consegue. O pior de tudo, a Cristal está no bairro São Francisco. É uma área ali próxima à saída para a Trindade, uma área muito comercial, muitas indústrias, muitas empresas ali, muitas oficinas. E aí, fazer o quê? Fazer o quê? Você também está sem energia na sua casa? Manda vídeos, informações para o nosso WhatsApp. Cristal, a gente continua aqui cobrando da Enel, né? Eu ia falar selgue. E aí, vontade. Eu só estava selgue sem ligar para o governador, prefeito, para todo mundo, ainda tinha isso aí, ainda resolvia. Hoje, você vai falar com quem? Com os italianos, estão lá na Itália, são os donos da Enel. Ei, meu Deus, entregaram a Enel, entregaram a selgue para a Enel para virar essa porcaria de serviço que a gente tem aí. Infelizmente, né? Obrigado, Cristal. Ele vai tentar aí, Cristal, ao vivo? Pede para ele tentar ligar para a Enel aí. Tem o telefone aí? 0800, eu até decorei, então já acabou lá em casa também. Se eu tenho o telefone aí, se eu... Pera aí, Lourdes, vamos ver aqui. Se eu tenho o telefone que o senhor liga na Enel e fala lá para ver o que eles falam? É o 0800. Vamos tentar ligar aqui, rapidinho, vem aqui para fora aqui, seu Nain. Vamos tentar aqui. A gente vai... Vem para cá aqui, chega para cá aqui, seu Nain, aqui no claro, que já que não tem luz aqui, nós vamos pegar a luz do sol aqui. Seu Nain vai tentar ligar lá? Vai que eles atendem a gente ao vivo, Lourdes. Essa aqui é a conta do senhor, senhor Nain? Isso. Eita, cara, hein? E está paga, né? Está paga. É emoção, é tanto. Pode ter um livro. Pode, pode ligar aí, é 0800, né? Pode o Viva Voz aí, Cristão, para escutar. Tenta colocar no Viva Voz, cadê o Viva Voz? Seja bem-vindo ao atendimento da Enel. Se você deseja comunicar falta de energia ou emergências, digite 2. Solicitar religação de luz cortada, digite 3. Digito 2 aí. Ótimo. Identificamos o cadastro. E em seu registro, existe uma instalação. Você deseja dar continuidade em seu atendimento nesta instalação? E sim, digite 2. Mas se deseja o atendimento para outra instalação, digite 3. Ah, vamos em outra instalação. Entendi. Por favor, digite o número da instalação que você deseja o atendimento. Não é necessário informar as letras e os zeros no início, se houver. Você tem esse número aí? Ah, vamos digitar esse aqui, ó. Digita aí pra gente. Um, mil, setenta, um, quarenta, um, quatrocentos e trinta. Você informou que a sua instalação é... Um, zero, 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 sete, zero, quatro, zero, quatro, três, zero. Para confirmar, digite 2. Parece brincadeira isso, né, gente? Um, dois, três. Ótimo. Identificamos seu cadastro. E em seu registro, existe uma instalação. Uma rocha, ponto zero. Você deseja dar continuidade em seu... Nossa. Loares do céu, é opção demais. Ô, Cristal. Confirma. Meu Deus. Não tem jeito. É assim? Não, peraí, gente. Ô, Cristal, vai tentando falar se você conseguir aí. Falta de juiz. Eu vou tentar. Aguenta a mão aí que eu vou te chamar de emergência. Já te chamo, a gente volta ao vivo. Gente, vocês viram em relação? Eu já teria jogado... Quem não tem paciente já teria jogado os telefones longe, né? Meu Deus. Acorda. Ô, Antônio, me dá mais um assinete aí. Acorda, Enio. Acorda, Enio. Vamos ver o seguinte. Cristal, eu vou chamar a Ariane e volto com você aí pra ver se vocês conseguiram falar, tá bom? Acorda, Enio. Pelo amor de Deus. O negócio tá complicado, né?